Estou aqui, meu beber, estou... Você não está conseguindo relaxar, viu? Seu nome é de menino ou de menino? Vamos lá, olha pra mim. Menino ou menino? Pô, calma, vocês podem ir voos, não. Quer saber o seguinte, seu nome é de menino ou de menina? Menino ou menina? Menino, seu nome seria mais João ou José? Seu nome parece mais do João ou José? José ou Pedro? José ou Antônio? Minha unidade? Antônio, José? Qual que é o seu nome? Fala pra mim, fecha o sol. Gente, pelo amor de Deus. Gente, pelo amor de Deus, você vai com medo. O menino não soube dizer o nome dele. Gente, pelo amor de Deus, ele foi o único hipnotizado real. Ele voltou a dormir, gente. Ele é o filho da Ellen e do Otto. Ele nem ia participar. Ele nem ia participar. Eu estou passado. O menino voltou a dormir. O menino não sabia o nome. Gente, creio em Deus, pai. A cara da irmã. A cara da irmã. O seu nome é Tiririca. O seu nome é Tiririca. O seu pai é fã do Tiririca. A vida inteira foi fã do Tiririca. E colocou o seu nome de Tiririca. Então, quando eu te perguntar um suquinho, Tiririca e Tiririquinha, tá? O seu nome é Tiririca e Tiririca sempre foi o nome que você gosta, que você ama. E em homenagem ao seu pai, que gostava muito do Tiririca. Tá nos olhos? Se sentindo bem? Se sentindo ótimo? Beleza? Qual o nome do seu irmão? Qual o nome dela? Esqueceu dela? Calma aí. O seu nome, você lembrou? O seu nome? Acho que eu sei. Qual que é o seu? Pode falar, né? Pode falar. A gente está aqui para te ajudar. Seu nome? Não? Não faz sentido. Qual é o seu nome? Qual é o seu nome? Não faz sentido o meu nome ser. Por não sei o que? Qual é? Tiririca. Por que o seu nome é Tiririca? Hã? Você sabe o que fez? O seu nome é Tiririca? O seu pai, né? Oi? É o seu pai que pôs o nome pra você. Goste de quem? Acho que o seu pai que é fome de Tiririca. Uma dona, né? Aquele do Florentino, Florentina, nisso? Aí ele pôs o nome em você pra me elegerar o Tiririca, não é isso? É o mesmo, a história que você é essa, correto? É. Seu sobrenome é qual? Calma. Sabe não? Eu sei. Esqueceu? Não. Espera aí. Eu vou tocar a sua peça e fico mais evidenciado, senhor. Se encher o seu nome mais ou menos, mais claramente. Qual é o seu nome? Tiririca. Seu sobrenome é Tiririquinha? Tiririnha. Tiririnha, você pode estudar, senhor. No seu nome, então... Meu Deus, ele disse que o nome dele era Tiririca. O nome dele é Lucas, eu tô avançando. Eu tô avançando. Gente, o menino não consegue lembrar o nome da irmã, nem o nome dele, nem nada. Nem nada. Ah, vai maluco, né? Ele tem até as dúvidas dele quando ele fica questionando sobre Deus, sobretudo. Ele é uma pessoa que não acredita nessas coisas, em nada. Pois é, foi o único, o único de fato que foi hipnotizado dele. É como ele voltou pra posição, ó. Ó pra isso, ó. Ninguém conseguiu, só ele. Ele tá realmente hipnotizado, ele não lembrava o nome da irmã.